Fala aí pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, nós estamos basicamente com uma nova addon de Jojo Tsukaisi. E essa nova addon que eu tô trazendo aqui pra vocês, galera, a addon tá muito bem feita. Muito legal, divertida, simples de se jogar e tem muito conteúdo. Tem várias técnicas de vários personagens da obra. E o mais interessante, além de tudo isso, galera, é que é um addon bem fácil e rápido de ser jogável e de ser abaixável. E, galera, primeira coisa aqui de tudo, eu vou mostrar aqui um pouco das técnicas, Mas antes de tudo, já deixa aquele like fera, galera, e comenta aí, galera, vocês acham que o Satoru Gojo tá vivo ou não? Deixa nos comentários que tudo indica que sim, mas será que ele realmente tá vivo, galera? Eu quero saber a opinião de cada um de vocês. E, galera, vocês que são fãs de anime, confiram o meu canal novo, tá lá na aba de comunidade, que eu vou trazer uns vídeos de anime agora em um outro canal, só anime, tá, galera? Não tô falando main quest, coisas de anime, teoria, falando sobre resumos das temporadas, minha opinião e muito mais lá no meu outro canal. Tá, tá, primeiro de tudo aqui, galera, nessa nova addon de Jujutsu Kaze, ela tem bastante técnica. Resumindo, Yuta, Sukuna e muito mais. É simples, você vai pegar aqui a técnica, tem aqui, ó, tem as técnicas. Temos aqui a roupa do Gojo, parte por parte da roupa, pra mim tá invisível, então nem vou colocar. E a roupa do Sukuna, tem até o chinelo do Sukuna. Então tem a roupa do Sukuna e roupa do Gojo, são basicamente roupas, não tem muito o que falar. O item inicial que vai começar isso daqui, você vai clicar nele e vai gerar três livros, que vai explicar um pouco do tutorial de como funciona. Tá tudo em inglês, então eu não sei ler, você não sabe ler, então vamos ficar devendo essa parte. Mas tá. Aí as técnicas estão aqui, galera. Nós temos aqui as técnicas que são esses foguinhos, e pra remover a técnica é esse daqui com o X. Aí vamos pegar primeiro a técnica do Satoru Gojo. Essa daqui é a técnica do Satoru Gojo, além de você ter essa visão com essa luz gigantesca, branca. Deixa eu tirar, desativar shaders. Beleza, tá melhor agora. Agora, vocês vão ter aqui as habilidades. Primeiro aqui o soco do Satoru Gojo. Você vai usar o soco aqui, que vai poder dar um Black Flash no inimigo. Além dele poder puxar com essa habilidade, você simplesmente vai ver se vai acertar o inimigo, que eu dou um Black Flash. Ah, não, não deu não. Você puxa o inimigo, você pode ter a sorte de dar um Black Flash, um Coco 100 no inimigo também, galera. Bem legal. Aí as técnicas que vocês vão ter vai ser o Blue. Aqui, ó. Esse daqui é o Blue. Vou acertar o Blue aqui no Satoru Gojo. Esse daqui é o Blue que eu acertei nele. Temos também o Red, né, do Satoru Gojo, pra vocês usarem. Essa bola vermelha. E temos pra fechar o roxo, que você também pode acertar no inimigo. Então, Red, Blue e roxo. Aí temos também esse daqui, que é a técnica Red Reverse. Deixa eu ver o que isso daqui faz aqui. Essa daqui eu também não sei o que ela faz. Aí ela manda o Red e ela meio que usa o Red pra me arremessar pra cima. Causa dano no inimigo que estiver embaixo, mas legal. Aí temos também Expansão de Domínio. Expansão de Domínio. Tem toda a animaçãozinha e tudo mais pra ativar essa Expansão de Domínio do Satoru Gojo. Bem legal e bonita, ó. Como vocês podem ver, é muito incrível. Essa daqui vai ser Expansão de Domínio do Satoru Gojo pra vocês usarem. Vamos voltar aqui pra shaders. E eu acho que... Aí eu desativo. Pronto, fico normal a minha visão. Aí pra vocês removerem, como eu disse, é aqui no X. Vocês clicam no X e pronto, remove. Eu quero fazer um teste aqui com vocês rapidinho. Mas eu acho que não tem despertar, não. Essa daqui era pra despertar, mas eu acho que ela não desperta, não. Deixa eu desativar. É, não desperta, não. Só queria confirmar aqui com vocês. Eu achei que esse daqui é o item despertar, mas não desperta. Tá. Além do Satoru Gojo, temos aqui também o Hakari. Hakari também vai estar aqui com suas habilidades e tal. Ele vai ter aqui o Kokusen dele. Aqui você vai poder acertar o inimigo, dar um soco, ó. Vai dar um Kokusen, ó. Kokusen, ó. Ó, bem legal. Tal. Aí temos esse daqui que você vai dar vários socos no inimigo, ó. Essa habilidade aqui que você vai dar vários socos, ó. Fazer essa animaçãozinha dando vários e vários socos diferentes no inimigo. Pode que eu pegar um mob aqui. Cadê o Arden? O Arden tá aqui. Pra gente usar como Cobalha. Porque, pô, ele não tá dando pra gente lutar, não. Mas tudo bem. Aí tem esse daqui que ele solta essa bola vermelha e acerta o inimigo. Essa bola que vocês viram. Esse daqui, ele ativa aquelas duas portas que ele normalmente ativa. E prende o inimigo e causa dano através dessa porta. Esse último aqui, eu não sei pra que ele serve. Mas eu acho que ele desativa efeito. Tá escrito aqui, ó. Consulta efeito. Não sei muito bem. E pra fechar, temos o expansão de domínio do Hakari. Expansão de domínio. Aí vai aparecer de 1 a 3 aqui os números e tal, galera. E se você tiver sorte aqui, você vai clicar. E aí, se der o número certo aqui, ó. Você vai conseguir continuar aqui até você acertar, ó. Ó, errei, galera. Ixi, eu acho que eu errei. Aí, ó. Consegui, galera. Quando você consegue, vai acontecer isso daí, ó. Essa animaçãozinha. Pá. Vai soltar toda essa partícula e vai começar a dançar com o Hakari. E rebolar até o chão com o Hakari, galera. Você vai ficar soltando essa partícula e muito mais. Vai ficar praticamente imortal, super forte, invencível e tudo mais. Esse é o requerimento. Mas você tem que acertar na roleta. Não, pra você acertar na roleta, tem que dar 3 números iguais. Mas então, galera. Voltando aqui, ó. O Hakari é um personagem muito foda da obra de... Eu ia falar de Demonstria. Da obra de Jujutsu Kaisi, tá. Aí, além do Hakari, temos o Sukuna. O Sukuna é um dos mais brabo aqui, ó. Beleza. O Sukuna vai ter seus cortes aqui. Você vai poder usar os cortes dele. Aqui, ó. Primeiro, temos aqui o corte básico, né. Que você vai cortar o inimigo, ó. Tem uma animaçãozinha que eu deveria ter mandado pra terceira pessoa. Tem esse daqui, ó. Que você faz vários mini cortes. Muito forte, mas também causa um dano imenso. Temos também a flecha de fogo do Sukuna. Você mira e acerta o inimigo, ó. Faz toda essa animação de como se vai explodindo. E temos também esse daqui, que eu não sei pra que que serve esse daqui, ó. Eu acho que eu meio que teletransporte pra trás do inimigo. Eu não sei como é que funciona isso daqui. Que eu não lembro disso no anime ou no mangá de Jujutsu Kaisi. Mas deve ter assim. Se o cara adicionou, porque tem. E tem esse que é vários cortes. Que é o corte de diamante. O combo de cortes dele, né. Ou é rede de cortes. E pra fechar aqui o combo todo, você tem claramente expansão de domínio. Santuário Malevolente. Você simplesmente vai spawnar a expansão de domínio. Que vai cortar qualquer mob que tiver na área, galera. Isso é muito legal aqui, ó. Essa daqui é a expansão de domínio. Olha que linda. Muito linda mesmo, galera. Ela vai cortar qualquer mob que tiver na área. Olha isso. Muito foda. Só que ela dura muito pouco tempo, galera. Principalmente por você ser mais fraco. E também porque o criador deixou muito pouco tempo pra... Não sei, ter um balançamento melhor. Porque senão os caras só ficam de expansão de domínio. E a brincadeira acaba rapidamente. Tá, além disso temos aqui o Toji Fushiguro, né. O Toji é bem legal. Você vai ter aqui as habilidades mais físicas nele. Ele não tem energia amostrada. Vai ter aqui, ó. Isso daqui que você dá um corte no inimigo, né. Aquela habilidade de você só dar um corte nele. Tem esse daqui que você dá um chicotado, ó. Tipo assim, o chicote vai ficar girando. Você vai poder bater no inimigo. Temos também essa daqui. Essa daqui você vai dar um tiro. Você vai ganhar essa arma que tá gigantesca. Mas você vai dar só um tiro nele e pronto. Temos esse daqui que é um ataque especial. Esse daqui, ó. Que é um ataque especial. Você pula atrás do inimigo e ataca ele. E tem esse daqui que é um combo pra você acabar com o inimigo, galera. Você dá, tipo, vários golpes nele, né. Dois golpes aqui, ó. Você viu que até jogou sangue no chão pra você ver o nível. O do Toji é legal. Pra mim é um dos mais divertidos que tem aqui o do Toji. Porque ele é mais focado no físico. Mas também não é excelente, excelente, né. Mas é bom. É bom. Até que é bom. Tá. Nós também temos aqui as habilidades do Itadori, né. O Itadori aqui, ó. O nosso querido menino Itadori. Ele vai ter primeiro essa daqui que eu não sei nem como funciona. Eu meio que o que eu transportei. Tem essa daqui que ele dá um super soco. Tem essa animaçãozinha. E tem essa que ela vai dar um soco aqui. E tá no inimigo, ó. Deixa eu ver se dá um Black Flash. Ele vai dar um soco. Eu não sei se dá um Black Flash, mas ele dá um soco no inimigo. É bem legal. Essa daqui tem que ter um inimigo por perto. Mas essa daqui não. Essa daqui já tem uma animaçãozinha bem legal. Você vai dar um belo soco nele. Mas é um soco com energia amaldiçoada. E esse daqui talvez um Coco sem ou um Black Flash, se você tiver sorte, ó. Passa. Acertou o inimigo, ó. Vocês viram? Eu acertei um Coco sem. Eu acertei um soco de energia amaldiçoada. Esse daqui é um soco direto, né. De energia amaldiçoada. Ainda tinha um soco mais básico. E esse daqui que eu não sei pra que serve, mas tem habilidades legais. Então temos aqui, por enquanto, o Gojo, o Itador e o Sukuna. Então é bastante personagem da obra, galera. Bastante personagem dessa obra aqui de Wild Skies. Aí temos o Yuta aqui. Pra fechar o Yuta aqui, ó. Você pode ativar a espada dele aqui. Você ativar a espada dele aqui, ó. Vou ativar a espada dele. Se você acertar um inimigo, você vai dar um Black Flash, ó. Um Coco sem. Tá no inimigo. E tem esse daqui. Esse daqui é o... Vamos dizer. A skill dele aqui, ó. Ele tem essa animaçãozinha. Que vocês viram aqui bem rapidamente. Só não dá muito certo. Porque toda vez que eu faço essa animação, eu caio pra debaixo da terra. Mas tudo bem. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Aí você também vai ter aqui a Fala Motosuada. Que vocês vão poder acertar o inimigo, ó. Em toda a animação da Fala Motosuada. Pra você acertar o inimigo. Temos também esse outro ataque aqui, né. Que ele dá essa animaçãozinha. Ele se arremessa pra cima e se lança pra baixo. Dando um super golpe no inimigo. Temos esse que ele copiou o golpe do Itadori. E pra flechar temos também a espança de domínio do Yuta, galera. Então nós temos até a espança de domínio. Aí na espança de domínio ele vai ter aqui o Cortes. Ele vai ter aqui o ataque de Blue e Red. Vai ter aqui o ataque de chamas do Sukuna. Vai ter esse ataque de luz, de energia de luz. E pra fechar ele tem também o roxo aqui. Então ele vai ter vários, várias habilidades aqui, galera. Vai estar tudo aqui pra você usar. Uma espança de domínio muito roubada mesmo, galera. A do Yuta é muito insana essa espança de domínio. E é muito bonita, ó. Apesar de tudo, é bem bonita também. Então temos aí Yuta, galera. Já foi Hakari, Yuta, Sukuna e Itadori. Então é bastante personagem que vocês vão ter as habilidades. Dá pra você jogar com seus amigos. Dá pra você jogar solo também. Aí além das habilidades, vocês também vão ter técnica reversa. Pra você curar, basicamente. E essa é tudo que a Alon tem pra oferecer. A Alon tá bem legal, divertida, fácil de se usar. E tem várias técnicas diferentes de vários personagens da obra. Então, com o tempo, claramente, o criador vai adicionar muito mais. Se tem algum personagem que vocês gostariam muito que fosse adicionado, deixa aí nos comentários, tá, galera? Eu espero realmente que vocês tenham curtido aí o vídeo, galera. Não esquece de deixar aquele like fera pra ajudar o canal. Se inscrever no canal se for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou, fui e até.